Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, boa noite pra nós. Tô gravando esse vídeo aqui à noite, fui comprar aqui o microfone, o cabinho do microfone pra poder ter na câmera um cabinho profissional, bonitinho e tal. E essa porra desse iPhone, ele só pega o cabinho original, né mano? Então ainda tem 80 pau, paguei no bagulho, pensa? 80 pau. E no caminho também um cara que falou, ai Fer, você tá acompanhando o canal, isso aí é pro canal? Eu falei, nossa velho, você enxerga de longe, hein? O cara falou, não, é pro canal, eu falei, é um cabinho pro microfone aí. Mas o que que isso tem a ver, né? Tem a ver que assim, eu tava trazendo esse cabinho pra cá, imaginando toda essa campanha que tem da cultura livre, essas coisas são muito legais o que tá acontecendo, é um movimento bacana e tem muita gente legítima na campanha, certo? Mas também é uma campanha que o pessoal ainda não entendeu, tá ligado? Quando a gente fala de periferia, não é uma periferia, rapa. Não tem uma periferia, tem centenas de milhares de periferia. É que nem a porra do multiverso da Marvel, é que nem os multiplanetas da DC aí, certo? As incontáveis galáxias aí. Por quê? Porque as pessoas tendem a resumir tudo, né? E o cara me trombando hoje, ele falou, porra, mano, você não vai fazer essa campanha da cultura livre e tal. A cultura pra gente sempre foi livre, mano, tá ligado? Porque a gente nunca participou de coisas grandiosas. E aí eu me pego numa viagem, indo pra fora, fazendo um lançamento de livro, é sempre a mesma coisa, mochila lotada. Hein, Sirico? Diz aí. Rodrigo Sirico já viajou comigo e sabe como que é, né? Os outros parceiros que já viajaram comigo sabem como que é. É sempre aquela sofrência, nunca é envolvido no evento diretamente, né? A gente tá sempre ali no paralelo, vendendo os livros e tal. Então a nossa cultura sempre foi livre. Foi tão livre que hoje a gente não depende de meio nenhum oficial pra fazer, né? E aí não tô falando só do mercado editorial, porque todo mundo depende, de certa forma, do mercado editorial. Mas eu acho muito louco as pessoas virem, né? E eu vi alguns artistas lá globais, é engraçado. Nossa, cultura livre. O cara ficou na porra da televisão, ganhando 100 pau de cachê durante 10, 20 anos, né? Nunca incentivou nada de cultura do próximo, nunca fomentou nada e o cara agora tá, não, a cultura tem que ser livre e tal. Por quê? Porque tem aí a coisa do governo, da Regina Duarte e toda essa loucura. Mano, de uma certa forma, né? E por um certo lado, as pessoas têm que ter medo mesmo. Porque tem muita gente também que vive dos mesmos meios há trocentos anos, que não deixa o bagulho também andar, que não deixa o outro acender, né? Não deixa o outro subir também e ir lá participar do filé também, né, mano? É sempre a mesma coisa, mas é uma murrinha, tá ligado? É uma murrinha. Muita gente, esses dias agora que eu postei a coisa do Datilogo do Gueto e tal, a gente marcou o lançamento pra abril, e aí muita gente, pô, mas por que você lançou o livro independente? Irmão, eu vou lançar os livros oficiais que eu puder lançar oficial, vou lançar oficial, os que eu não puder eu vou lançar independente. Esse livro, o Datilogo, por exemplo, é um livro que ele não sairia dessa forma se não fosse independente. Ele não teria a distribuição que ele vai ter se não fosse independente, a cara dele é ser independente. Tanto que nós estamos fazendo mais camisetas que livros, porque é pra ir pra rua as camisas, entendeu? Então, em primeiro momento, é pra empestear o negócio de camiseta, de boné, e aí o livro vem como consequência, porque o livro é poesia, ele já vem com clipes e tal. Então, você tem que descobrir a forma de você trabalhar. E é muita gente tentando entrar no mercado oficial, tá ligado? E quando entra, não sabe o que fazer. Quando entra, não sabe multiplicar o público, não sabe trabalhar com o público. Por quê? Porque entra no oficial e se acomoda. Então, mano, eu acho que é válido todo tipo de campanha, apoio, tá ligado? Da hora. Só que eu não vou fazer parte. Por que eu não vou fazer parte? Porque a cultura que a gente tá fazendo aqui é outro tipo de cultura, irmão. Tá ligado? A cultura que os movimentos de Sarais, os movimentos de Islã, né, mano? Os movimentos alternativos de São Paulo, o movimento anarcopunk, todos os movimentos estão fazendo um outro movimento, tá ligado? Que não é buscar legitimação do sistema, tá ligado? Não é ser legitimado, ter o carimbo do sistema. A gente sempre foi uma parte, a parte do governo. A gente sempre foi ali uma coisa que não é legitimada. Quando vai pro negócio, o negócio fica meio estranho. O clima, né, fecha o camarim, não deixa todo mundo entrar. Hã? Quantos núcleos de cultura aí eu já fui? Bonitão, que tem um nome bonito no centro, tal. E quando você chega lá, o cara, pô, mas não pode todo mundo camarim, mas vocês são quem? Então o boné, né, faz a barreira, a cor faz a barreira, as tatu, né, faz a barreira, entendeu? E não vejo esses outros artistas lutando pela legitimação da cultura da periferia. Periferia, vou falar pra vocês, sabe qual é a fita? Real, se liga só. A periferia só é chamada pra bucha de canhão. Artista de periferia, artista que representa a quebrada, tanto no rap, como na literatura marginal, como no samba, como no pagode, no grafite, no picho, só pra bucha de canhão. Pra comer filé mignon, irmão, não é chamada. Pra comer filé mignon, não é chamada. Pra estar na mediação das coisas importantes, núcleos ativos de São Paulo, formação de bibliotecas, só pra bucha de canhão. Entrou dinheiro, tira os caras. Os caras de periferia, depois nós contratamos eles ali num projetinho, põe o Ferreira pra falar ali, põe o outro maninho pra falar ali, põe o Buzo pra falar aqui, põe o Vasco pra falar aqui, certo? E não chama de verdade pra estrutura. Nós não somos chamados pra isso. Só que o da hora é que uma hora a conta vem, e a gente acordou, né? Eu não sou, irmão, catador que corre de ninguém, de posse de ninguém, não. Tá ligado? Todo bagulho que vem, todo projeto que vem, não, liga os caras. Os caras vão falar pelo projeto, os caras vão... E aí na hora de ter uma divisão igualitária, até pros artistas que estão começando agora, não tem. Trazer esse tipo de cultura de periferia, esse tipo de cultura não vem, mano. Nem nos livros, nem no rap, nem nada. Nós somos caras que os caras vão ali e pagam um cachezinho. Quer dizer, nós não, né? Porque eu já mudei esse disco há muito tempo, eu não tô aceitando muita dessas coisas, e aí eu vou pras coisas legítimas, né? Vamos abrir casa de cultura, casa poética, vamos participar de evento legítimo, né? Não importa onde seja o evento, não importa como for, você tenta caber, tenta dar, mas também a gente tem um trabalho editorial pra tocar, né? Também tem um trabalho pra poder fazer um livro decente, que não pode estar porra virando cigano também pra ir pra tudo que é lado, né? Então, esse vídeo aqui vai parecer mais um desabafo, mas nós somos um tipo de bucha de canhão fodido, velho. Porque todo mundo vem em nós pra legitimar o movimento deles, tá ligado? Ai, precisa do... A cota da ópera, nossa, tem que tirar a cota da ópera, a ópera tem uma cota em São Paulo que não usa. Então o movimento teatro vai lá e pá, chama os caras de periferia. E tem muita gente no teatro independente, tem muita gente no teatro aí que tá trabalhando, que é gente legítima. Mas tem também os oportunistas, como tem na literatura, né? Como tem nos saraus, como tem em todos os lugares, certo? Então, fiquem espertos. Não comprem qualquer causa. Não corram com qualquer aventura, tá ligado? Mas também não deixem de correr. Você também não pode ser, né, mano? Bagulho também, você não pode ser ausente, tá ligado? Você tem que usar a sua força, a sua energia, né? O seu engajamento pra poder legitimar as causas reais, tá ligado? Fortificar os artistas que estão aí de verdade na luta, tá ligado? Mas também não fica comprando qualquer causa, não, irmão? Porque essas causas também é muita areia, muita água, tá ligado? Muita água. E gravar videozinho de internet, pular e deixar o bagulho da bochicha é fácil. Quero ver tá na ação. Tem muita gente importante na ação. Em todos os estados do Brasil tem muita gente legítima em ação. Tem muito autor bom. Quando eu falo legítimo, não é só pelo corre, mas também porque o cara é bom. Tem bom conteúdo, tá ligado? Faz uma obra de arte importante, né? Nós fizemos aí a amostra de arte na 1 da sua, a primeira aí, foi... Pô, lotou a casa, o Davi tá de parabéns. Os artistas que estavam lá no dia estão de parabéns. A gente vai repetir essa amostra aí. Vendeu o quadro, a gente ficou mó feliz, tá ligado? Tá vendendo cada vez mais quadrinho lá na loja. Mas nós não vamos salvar toda a periferia ou resgatar a periferia ou nem 1% dela, só com a loja, irmão. Isso aí não tem como, tá ligado? Então é necessário você também fazer a sua. É você fazer a sua marca, é você fazer os seus livros, a sua editora. Olha só, eu fiz um vídeo sobre a editora e eu até tirei do ar. Sabe por quê? Porque no outro dia tinha 50 mensagens de gente pedindo pra ser publicada. Véio, eu acordo de manhã, vou dormir muitas vezes aqui de madrugada, tentando editar meus próprios livros e não tô conseguindo. Aí lancei o livro do My Way, da periferia de Moicano. Se 50 desses caras que pedissem pra ser publicado tivessem comprado o My Way, o bagulho tinha vendido a primeira edição já. Na moral. Então assim, você quer fazer parte, mas não quer ter engajamento, mano. Tá ligado? Não quer fazer engajamento pelo outro. Aí não rola, irmão. Aí não vai acontecer nada. Aí não tem o que a selo povo aguenta, não tem o que a literatura marginal aguenta, não tem o que o movimento rap aguenta, se todo mundo é artista. Entendeu? Então, depois se vocês tiverem dúvidas, aí coloquem nos inscritos. É que a gente abre esse assunto pra mais coisas. Não dá pra falar tudo em menos de 10 minutos. Entendeu? Mas não sejam buchas de canhão de movimento nenhum. Porque vários movimentos importantes de São Paulo não tem representatividade, não tem espaço na cultura. Tá ligado? Então tem muita coisa errada também na cultura. A gente precisa arrumar. Claro que essa falácia do governo aí tá totalmente errada. E que os caras tão fazendo os vídeos, corre, tá certinho defendendo deles. Mas periferia é outra fita. Mas na rua não é não. Entendeu? E esse ódio da população, de uma parte da população pela cultura, vem muito disso. Dessa falta de conversa com o popular, da falta de conversa com o povo, da falta de empatia com a população. Certo? O cara vai lá, faz o show. Ele é underground. Mas ele faz o show, mete o louco e vai embora também que nem um artista de ponta. Tá ligado? O escritor é independente. Mas vai lá, mete uma arrogância também que nem o escritor das grandes editoras. Então não é tá numa grande editora ou tá numa pequena que vai te fazer mais humilde ou não. Tá ligado? Mas não fica também juntando muita causa que vocês não dão conta. Tá ligado? Sei lá também. Esse vídeo era mais pra... Eu ando nervoso com muita coisa assim também. Eu ando indignado com muita coisa porque a forma de reagir é muito hipócrita, mano. É muito bonitinho, é muito floreado. Nossa, a forma de reação nós estamos... Mano, se tudo que nós reagir a esse governo, nós reagir dessa forma aí... Tá ligado? Mano, campanha de dar as mãos, campanha da moral, velho. Desculpa, mano. Tá totalmente errado, irmão. Totalmente errado. E não tem apelo nenhum com a população. A população tá desligada disso aí. Tá ligado? A realidade tá sendo outra. E dessa forma não vai não. Beleza? Vamos abrir pra esse assunto aí. Se eu estiver errado, me desculpe. Me conserte no seu comentário porque eu também tô aqui pra aprender. Não sou o dono da verdade absoluta. Tenho mais dúvidas do que certezas. Ainda bem. Entendeu? Se eu estiver errado, você vai lá, me corrija. Mas é bom a gente bater esse papo também. Até pra gente trocar e pra mim aprender e pra vocês também pensarem sobre o assunto e de repente terem uma opinião menos floreada às vezes. Tá bom? Tamo junto, rapa. Muita coisa acontecendo boa em São Paulo. Olha aí no meu Instagram. Muita coisa acontecendo em Minas. Muita coisa acontecendo em vários lugares de São Paulo. Mano, Brasília. Tem muita coisa boa acontecendo. E a gente precisa também divulgar isso. Beleza? Então poste nas suas redes. Marque eu lá. Que eu também faço parte da divulgação se for um negócio da hora. Beleza, rapa? Tamo junto aí. Espero ver vocês até amanhã, eu acho. É nóis.